Fala rapaziada, começando em mais um vídeozinho, agora sim, deixei minha moto ali, a gente vai lá na favela Giração do carro, conceito aberto Exatamente, aí sim, isso aqui que bate vento, já não tem aquele calor desgraçado Como a gente vai fazer toda coisa errada, vou furar esse sinal aqui todo, tá ligado? A gente vai lá comprar a arma, eita porra, o cara fechou ali Pode ser a polícia para nós, eu assumo a multa Não, tá tranquilo A gente vai comprar a arma e a gente vai planejar como é que a gente vai assaltar, tá ligado? Eu não sei nem o que a gente vai fazer, mas o cara me deu o dinheiro ali, eu vou comprar a arma, né mano? Vou bobear O favela tá logo aqui, a gente vai pegar a arminha E só querendo comentar no Discord, cara, eu não sei ainda se eu vou entrar lá, velho Pra gravar a ação no Discord, não sei se fica bom, velho O PC é uma bosta, vocês sabem disso Aí, aqui, deixa eu comprar aqui a paradinha E essas casas na favela aí, mas tá barato? Caralho, tá moezão da arma, tio Putz, tu não comprou essa arma Comprou a arma errada, cara Ah, mano, mentira, mas essa arma atira, não é possível Ah, não, mentira, velho Só dá um tiro só É, quatro mil essa aqui, pô Tu tinha que comprar da pistola normal, tu comprou a marca que nem pistol Só a pistol, peraí, 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 deixa eu comprar aqui Calma aí, velho Porra, mais um tiro dessa aqui Chega aqui, chega aqui do meu lado Aonde? Eita porra Onde tá? Desce aqui, não, não, pera, pera Ah, mano, a arma sumiu Nossa Ah, tá de sacanagem, né? Caralho Vai em perfil E manda passar pro inventário Nada, a arma sumiu, velho Desgraça Putz, que pariu Eu vou ter que te mandar mais dinheiro Que isso, mano Deixa eu pegar o número do cara aqui Essa arma aqui Pô, será que essa arma aqui é tão ruim assim, velho? Tu tem quanto de dinheiro? Tu tem quanto de dinheiro? Na mão aqui, dois e quatro centros Que sobrou Vamos fazer o seguinte Compre a munição se precisar Ô, Tonhão Me passa o teu número de telefone aí Putz, eu... Eu equipei, mas só que a arma não veio Ah, não, veio, calma Tá bom, aí, tá aqui Deixa eu passar, calma aí Me passa o teu número de telefone... Ah, tá, tá, tá Vou te dar o teu, tá? Meu número de telefone... Meu número de telefone, anota aí Se eu vai, eu queria ainda? Não, Eli, eu te dou o número pra... Pra passar dinheiro pra comprar Ah, tá, agora eu tô aqui com a pistola Que me passou aqui É, a munição da outra pistola funciona na... Funcionou, funcionou Funcionou de boa Então tá de boa Eu tô com duzentas balas aqui, mano Putz, que pariu Caralho Tocou sessenta aqui já Dá pra ver ter bala Ó, eles colocaram a mira de novo Aquele pingue? Colocaram Agora fica mais fácil ainda Os atiros O que a gente vai fazer? Eu entrei no carro dos caras Fazer a parada, nem sei o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Pretende fazer alguma coisa com o banco Aquele lá da frente, lá, você entrar? Não, a gente ainda vai dar uma olhada Ah, pode crer Talvez vai ser o banco do norte É, vai ser o banco do norte Confirmei aqui com o rapaziada O banco lá do norte Acho que é melhor Vai fechar em quantas pessoas? Cinco? Mais ou menos cinco pessoas Ah, pode crer Vai faltando alguma coisa ainda Ou vocês já vão pra lá? Não, entendi Eles estão resolvendo a arma pra um Ah, pode crer É, rapaziada Isso aqui vai dar merda Tô ligado Mas vou ver Vai que dá boa, fi Se a gente consegue roubar o banco lá A gente já vai estar com dinheirinho a mais Vai deixar o carro assim mesmo Ventilado Ou você vai dar uma equipada? Otanho, a gente já vai estar lá A gente vai estar lá no norte Já esperando eles Então bora lá Agora a gente vai lá pro norte Pra eles se prepararem lá Dentro do banco, né Pra fazer esse assalto Vamos ver os posicionamentos A polícia paranóis vem chata Eu sei o saco Por causa do estado do carro Exatamente E aquelas duas armas que eu tô ali Eu posso ou eu tenho que jogar outra fora? Fala aí Aquela arma lá Que eu comprei errada Eu posso ficar com ela? Ou não? Fica com ela, pô Como é se a polícia parar nós? Como é se a polícia... Ai... Eu vou jogar... Eu não sei Pergunta aí no... No chat No ilegal Se tem... Se tem problema Ficar com o Trabuco Se o Trabuco Dá problema com a polícia Esse ventinho Esse ventinho Batendo no braço Tá ótimo Isso aqui vai dar muito certo Tomara, né Tá dando dinheirinho massa, banco? Pouco PM na cidade Isso eu não sei Vai ser o primeiro banco Que nós vamos fazer esse game Inclusive, eu deveria ter trocado Pelo menos esse bom salário Ixi, mano Tem três policiais long, cara Será que pode? Pode Não é quatro? Mais do norte Se eu não me engano Era três policiais Tava na regra já só Ô, Tonhão Tonhão Eu Vai e bota o barra máscara aí Demorou Vou botar aqui Barra máscara Agora sim, filha A gente já tá com a máscara lá Ninguém pega mais Rapaz, os mano Já passou a mil aí É parceiro Caralho Tão rápido Eu tinha uma dessa Só que o governo pegou Confiscou todo mundo Essa porra Na mão restaurada Pode crer Tu tá com a vida Cheia aí, né Tonhão Sim, cheia Vou deixar meu carro Mais escondido Tem que deixar uma posição Que os caras Não furam o pneu Se os caras Furam o pneu Já era A gente não consegue fugir Não Escondem esse carro Vamos descer Deixar o carro aqui Vou botar máscara não E aí de luvinha também Não vamos deixar digital Nenhum Exatamente Vamos esperar eles aqui Demorou, demorou Nenhuma câmera Vai pegar nós A gente já tá de máscara Falta um outro Botar máscara aqui Isso vai dar tranquilo Quando definir O posicionamento Dá um toque É o seguinte É o seguinte A gente vai fazer um esquema Que a gente não tem refém Esse é o único problema A polícia vai chegar Ah, é meter bala Ah, tá tranquilo O negócio é que eles podem vir de águia, né Se não, eu podia botar alguém em cima Dessa Então, eu vou deixar alguém aqui em cima Aqui do banco, cara Não é melhor, não? O problema é que não pode ficar fora do banco Nem em cima? Tem que ficar dentro do banco Exatamente Caralho Vai ficar bem assim, velho Tem que ficar um aqui Parado Por isso que a polícia colou É trocar tiro Acabou Pá, mete uma bala Tem que ver os posicionamentos aqui Bom, cara Será que é essa janela vara aqui? Ia, rapaz Pode ser que sim, né Ah, dá pra ficar aqui É, ideal também dá pra ficar Dá pra ficar Dá pra ficar um aí Ainda bem que eu lembrei Eu ia ficar só com uma munição Uma pistola O resto tava tudo no inventário Dá pra ficar um aqui Imagina começar a trocação Com uma bala no frente O outro vai ficar aqui Vamos pra ficar aqui dentro Não, tá ligado É que se for cinco pessoas Tem que ver a posição de cada um aqui Exatamente Ó, o cara chegou aí Chegou Fala pra ele não deixar a moto aí não Que vocês vão furar o pneu Ó, todo mundo vai ter que ter uma posição Todo mundo que coloca vai arrumar É, então Tem um aqui dentro Aqui, dá pra ficar dois aqui dentro Quem que vai roubar? Tonhão, tu tá com vida cheia Eu tô com a vida cheia Não, não, tem outro cara lá Tem outro cara lá que vai roubar Tem outro cara lá com metade da vida É melhor de roubar Tu é bom de bala, Tonhão? Rapaz, sou, cara Tem uma mira boa A máscara aí Cada um arranja a posição Eu vou ficar aqui Pode começar o roubo aí Começa o roubo aí Dá pra ficar mais um aqui dentro Começou aí, galera Como é que é a parada? Começou aí, galera Tranquilo, tranquilo Vamos prestar atenção, galera Oh, fica lá dentro da salinha O sem camisa Acho que demora uns 10 minutos Pra roubar, cara Então a gente vai ter que ficar esperando Vamos ver o que vai dar Olha o louco ali fora Isso aí é louco Sem cobertura ali Cuidado aí que os vidros Acho que dá pra varar, hein, mano Mas acho que não é não, hein, mano Assim mira mais rápido Tonhão, o vidro daí de dentro não vara Esse aqui não vara Ah, é a prova da A prova de tiro, essa porra Só vara com a cara Oh, cada um fica na sua posição E não fica correndo Olha o banco aí, por favor Eu vou ficar atrás daquelas colunas Que é o melhor que tem Porra, tem que pegar outra posição Que não vai varar, não Isso aqui não vai varar, não Vocês abrem a porta e metem palo Aham, tem que sair pela porta aqui Todo mundo com máscara aí, né Exatamente A polícia não vai fazer nada mesmo Eu espero que não Mas se ela vir a gente mete bala Não, tem quatro Claro que quantos é Quanto tempo pra roubar? 150 segundos Ah, três minutos Médio de três minutos aí Dois e meio, né Acho que dá tempo de chegar aqui não Dois minutos e meio Tá chegando aí Vai aparecer polícia Mete bala Tá chegando, tá chegando Ah, polícia lá Autoriza na ritmo Tem um policial ali na frente Só vi chegar uma Olha, tem um cara ali fora já Olha, tem visão já de um lá fora Cuidado Tá indo pela direita, hein Chegou outro carro na frente Uff, já quase tomou bala Aqui é blindado, esqueça Que Uber, mano Estou no lugar mal louco aqui Mas eu não posso falar Que a gente não pode atirar aqui Eu fico em pé Mas o cara não atira em mim Aquele cara eu acho que eu consigo pegar ele O negócio é eu abrir a porta aqui, tá ligado E tem outro cara lá em cima E tem outro cara lá em cima Mirando Aí eu não consigo Tem um lá atrás do murim Que eu tô vendo Murim branco Tem um lá reto aqui Olha Ele tá me dando bala no cara ali Ah, o vidro não vara Pode, vai ter brilho Se o vidro não vara, eu vou ali, mano Menos esse, esse aí vara Hum, cara, ele quebrou, hein 252 mil giros sujam Vale, vale tudo, vale Morri Toma balaça, velho Caralho Sabia que ia dar merda isso Tá limpo, tá limpo Tá limpo Tem mais um, tem mais um, ó Tem na porta e dentro da salinha Caralho, que tiraça, velho O que quebrou foi esse vidro, mano Já tinha acionado, chamou Já tinha acionado Puta que pariu Aí, acabou Caralho Que merda, mano Rapaziada, voltando aqui, cara Eu caí da porra do servidor Agora eu nasci aqui, tá ligado Na prefeitura Então eu vou ter que ir lá na polícia Me entregar, tá ligado Pra gente prosseguir com o Oreo Play, velho Eu ia ser preso lá O Samu ia chegar, ia me reviver e tal Então eu tenho que ir lá me entregar Deixa eu ver se a polícia tá vindo aqui Tô ouvindo barulho de polícia É, o senhor tava lá na ação lá em cima Lá na... No roubo ao banco Não, não tava não Mas os meus amigos falaram Que você ia se entregar Exatamente, é O servidor fechou do nada aqui Mas senhor, eu acho que é assim É proibido máscara, sabe É, ele sabe, ele sabe, sim É por isso que eu tô aqui Vem cá, 249 Ih, você, eu dou ruim pra você aí Corre, que deu ruim Foi você que tava lá na ação do banco? Exatamente Exato É porque... Fala o seguinte Aguarda ali no canto da parede ali Qual? Vem cá, no caso, vem pra cá As portas tá tudo fechado Só aguarda aí, não saem, por favor Tranquilo, beleza, polícia Só aguarda o resto do... O resto voltar aí, porque senão vai dar um problema Tranquilo É, rapaz, agora a gente tem que ficar aqui, né Esperando Que porra, meu jogo caiu lá, mano Aí sempre que acontece uma porra dessa Você tem que se entregar, tá ligado? Porque o policial, eles iam conseguir reviver O Samu ia chegar lá e reviver Deixa eu ver se eu consigo usar a tecla K aqui Só pra ficar sentado aqui, né Sentar, cadê? Formar Solta Sentar 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 na cadeira Hum, não é essa não Eu quero aqui Sai, mano O que? Ah, não, mano Não é essa porra não, tio Puta que pariu É cada uma coisa, mano Caralho Tô falando, mano Ia sentar na porra do banco Sumiu Olha a merda que deu Não, tem que ir lá Não posso fazer nada Ô, policial Alô Policial Tá aí dentro Ô, policial Tá aqui dentro Alô, alô, alô Pô, eu acho que eles chegaram ali agora, hein Ó Chegaram até batendo ali, mano Vou ficar aqui esperando Os caras chegando aí Opa Tô, policial Ah, não Eu fui sentar lá na cadeia Parece do lado de fora da cadeia, de novo Eu fui sentar lá na cela, lá Tipo, apareci do lado de fora Fui sentar nesse banquinho aqui, ó Esse banquinho aqui Do nada Fiquei do lado de fora Esse cara não vai falar minha pena, não, mano Será que eu já vou ser preso direto? Aí, agora eu sei, mano Eu vou botar o gema nessa porra As armas foram apreendidas Os itens e gás foram tão apreendidas também Aí, você foi preso Acho que eu fui, né? Bom, tem dia, salta banco Tentativa de homicídio Ô, amiguinho O que você tem que ir já? Ah, amiguinho Tô, tamo aqui, rapa Ó Esses policiales aqui são muito ruins de roda, velho Chegando só agora Bateram pra caralho Eles quebraram um carro O que é isso? Eles poderiam ter um helicôptro, velho Você é louco? Eu falo assim, não Se os caras vão aumentar a pena nossa aí, caralho Eu queria pagar Meio que é fiança, né? Mas tá falando que não tem fiança É na fiança, não é? Fica querendo fiança Por que o cara tá olhando pra mim Mas não fala nada, mano? Tranquilo, hein, policial? Caralho, broma o guarda-costas, mano Eu acho que agora eu não consigo fugir, não, policial Tranquilo Ah, não tá conseguindo, hein? Tranquilo É, deu merda, deu merda Eu falei isso no início do vídeo Que ia dar merda Ah, aí deu Eu não sei o que esse cara tá querendo fazer, mano Mas eu tô aqui ainda Daqui a pouco ele vai me soltar Lá em Júpiter Pronto, olha o Gmail Deu quantos mil anos aí? Quê? Mil anos não, faz isso não Gente, foi mais tranquilo ali Aconteceu nada tão grave assim não Mil anos, olha a ideia dos caras, mano Aê, nosso queridão chegou Aê Ô, mulher, é prisão de luxo, velho Caralho Puta que pariu, velho Olha o seu toma Prisão é chique Relaxa que eles ainda estão assinando o papel da sua transferência Mano, olha aqui Chega aqui, Pedro Eu vou tirar tua máscara Mano, olha o que eu vou aqui Tira a máscara aí, eu tô tirando a máscara Aê, boa Agora sim, valeu Olha só a chegada aqui, mano Aqui é um hotel de luxo, mano Olha isso Que que é isso Aí sim Vamos vir pra cá toda semana Caralho Todo dia eu tô vindo aqui, cara De noite aqui eu vou pedir permissão pro policial Que entra aqui Nossa, não chegou a ver como tem como fugir daqui não, mano Olha ele tem rosquinha, mano Ah, não, velho Pô, tá melhor do que o hotel isso aqui, mano Nem pra desalgelar a gente, tá ligado? Pô, será que nem de costas a gente consegue pegar, mano? Acho que de costas dá pra pegar, mano Nossa, o que que o policial tá fazendo? Isso aqui é uma prisão de luxo, velho É, olha, olha essas camas, velho É de luxo isso aqui Nossa, essa aqui tá boa Tem até a cafeteria aqui, mano Aí sim, policial Essa cadeira tá boa de luxo, pô É, rapaziada Então vamos passar por aqui Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui É noice mesmo I wonder what went wrong